Oi, oi, gente! Tudo beleza com vocês? Eu espero que sim. Bom, galera, esse é o primeiro vídeo do canal. Eu tô com um pouco de vergonha, na verdade, eu tô com muita vergonha. Eu tô com vergonha, eu tô ansiosa, eu tô com medo de vocês não gostarem desse vídeo e essas três coisas juntas. Não é legal, porque aqui dentro tá muito estranho, sério. Tipo, tá... Por isso tem aquele monte de borboleta assim, sabe? É muito, muito estranho, sério, gente. E por esse ser o primeiro vídeo do canal, eu quero falar pra vocês um pouco sobre o que é, porque muita gente me perguntou. Mas antes de falar, eu quero agradecer a vocês. Porque mesmo sem um vídeo no canal, vocês já se inscreveram e passaram pras pessoas. Olha, se inscreve lá e tal, dá uma força. E isso foi importante pra mim, muito importante, tá bom? Porque, gente, eu tinha certeza que eu ia ter cinco inscritos. Cinco não, né? Seis. A minha mãe, meu pai e minhas cinco amigas. Nossa, deu sete, não deu? Deu sete. Ótimo matemático também, meu Deus. Eita, caramba. Então, gente, eu achava que eu ia ter, tipo, no máximo isso. Eu achava que ninguém ia... Eu achava que as pessoas iam falar, nossa, que menina estranha, tá querendo fazer vídeo pro YouTube. Oh, que trouxa. Sério, gente, eu pensava isso. Eu pensava que, tipo, ninguém ia me apoiar. E conforme eu fui divulgando, eu fui falando, se inscreve lá e tudo mais. Muita gente me apoiou. Eu falei, nossa, vai dar tudo certo. Você vai conseguir. Você vai ver, vai dar certo. Eu não preciso ficar com vergonha. Mas, gente, eu tô com vergonha. Eu tô com muita vergonha. Mas indo direto ao assunto, é porque eu tô nervosa. Quando eu tô nervosa, eu falo um pouco demais. Mas eu vou tentar me controlar. Ó. Eu tô sentada aqui, também, desconfortável. Não precisa vocês saber disso, né? Não. Ó, quando eu olhar pra lá, é porque eu tô olhando pra mim pra ver se tá tudo certinho. Que bom, mas é que eu tô olhando pra vocês. Agora tô olhando pra mim, viu? Tá, vamos lá. Bom, o foco do canal é a maquiagem, gente. Eu parei muito, né? Mas eu falei. Peraí que eu tava pensando o que eu ia falar. Agora eu já sei, tá vendo? Tô falando de novo. Por quê? Porque eu tô nervosa de novo. Agora vamos lá. Gente, o foco do canal é a maquiagem. Eu quero agradecer as meninas e aos meninos. Mas principalmente aos garotos. Porque mesmo sabendo que o foco do canal vai ser maquiagem, boa parte dos inscritos são meninos. Gente, tem acho que 88 inscritos. E caraca, pra mim é muita coisa. Eu tinha, como eu disse, tinha certeza que ia ter, sei lá, uns 5 inscritos. Eu tô com 88. E isso pra mim é muito, muito, muita coisa mesmo. Então eu quero agradecer muito vocês. Quero agradecer as meninas também, porque vocês divulgou o canal. Mesmo sem sabendo muito bem o que ia ser. Se os seus vídeos iam ser bons, se iam ser ruim. Entendeu? Vocês divulgaram. Eu quero muito, muito agradecer a cada um de vocês. Teve gente que eu mandei o link do canal. E falou assim pra mim. Ah, eu já me inscrevi por causa que... Porque meu namorado, minha amiga, falou pra mim se inscrever. Porque você é legal e tudo mais. Caraca, gente, que da hora. Sério, obrigada mesmo. E, bom, como eu disse, o foco do canal é maquiagem. Se tem algum menino que gosta de maquiagem? Pô, que legal. Sério, eu queria saber quem é. Porque, gente, nenhum menino que eu conheço gosta de maquiagem. Juro. Nenhum menino que eu conheço. Mas continuando. E eu queria conhecer um menino que gosta de maquiagem, né? Porque a gente podia trocar dicas de maquiagem. Podia ser bem legal. Ixi, então vamos lá. Vai ter moda também. Natália, você sabe alguma coisa sobre moda? Você entende? Não. Mas o pouco que eu sei, a gente pode compartilhar, né? Eu falo alguma coisa, vocês falam e tudo mais. A única coisa que eu tenho certeza que eu sei é maquiagem. Eu acho. Não tenho certeza. Mas eu acho que a única coisa que eu sei é maquiagem. Eu acho que não, gente. Eu tenho certeza sim, tá? Porque eu já faço maquiagem há um tempo, então tenho certeza disso. Ah, eu vou fazer alguns penteados também, tá? Ah, eu vou fazer penteados bem elaborados. Bem aqueles glam. Não, porque eu não sei. Quem sabe a minha mãe. Eu vou ser honesta, né, gente? Eu não sei. Eu não sei fazer. Tipo, eu sei fazer aqueles bem simplesinhos, mas que fica da hora. Tipo, pra você ir ali, ver o boy e acabou. É isso. É isso mesmo. A gente vai ter tags também, sabe? Brincadeiras. Porque eu sei que, como eu disse, boa parte dos inscritos é meninos. Eu sei que muitos dos meninos não gostam de maquiagem. Então vai ter tags, brincadeiras e tudo mais. Eu não quero fazer, tipo, vou fazer algumas tags sozinhas, mas eu quero chamar meus amigos também pra gravar junto comigo. Entendeu? Espero que vocês gostem também, enquanto eu tô animada pra fazer. É, mais uma vez, gente. Gente, eu quero agradecer muito o apoio de cada um de vocês, por vocês terem me ajudado a divulgar, por vocês terem inscrito no canal, mesmo sem saber se isso ia ser bom ou se não ia ser. Afinal, a gente ainda vai descobrir se vai ser bom, né? Eu tô com um pouco de vergonha esse é o primeiro vídeo. Eu acho que não tá tão legal assim, mas é o primeiro vídeo, gente. Eu espero muito, muito, muito que vocês continuem inscritos e que vocês me ajudem, entendeu? Eu quero agradecer a cada um de vocês o apoio de cada um de vocês. Eu espero de coração que vocês... Espero não. Eu agradeço de coração, eu acredito de coração, por tudo que vocês fez. Muitos não me conhecem direito, mas me ajudou. Eu peço pra vocês que... Deixa o gostei e se inscreve no canal, quem não é inscrito. Quem tá vendo pelo Facebook, dá uma passadinha lá no canal, se inscreve também. Gente, me ajuda a divulgar, tá? Fala pra amiga, pro amigo, pro primo, pra prima, pra mãe, pro pai, pro cachorro, pra gato. Então, enfim, gente, por favor, me ajuda, eu vou ser muito grata a vocês. E, mais uma vez, obrigada a cada um de vocês, que mesmo sem saber se isso ia ser bom ou se não ia ser bom, mesmo sem saber o que ia ser, vocês me ajudaram. Foi lá, falou pra amiga e pro amigo, olha, segue ela e olha, eles seguiram. E, caraca, gente, 88, pra mim é muita coisa mesmo. E eu já falei demais, eu acho que eu já tinha que dar, ah, tchau, né, porque eu já tenho... Ah, o próximo vídeo, eu quero fazer uma maquiagem. Só que o outro não vai ser maquiagem, o outro já vai ser uma tag, entendeu? Esse aqui é o primeiro vídeo de apresentação do canal. O segundo vídeo, eu quero fazer uma maquiagem. E o outro vídeo, os outros, eu quero fazer uma tag, eu quero trazer alguma amiga, algum amigo meu aqui pra gravar comigo, entendeu? E, gente, mais uma vez, eu espero que vocês gostem. Deixem aqui nos comentários ou me chamem no chat pra falar se vocês gostaram, se tá legal, se eu continuo, se eu não continuo, porque, sinceramente, eu tô com um pouco bem grande, assim, ó, de vergonha. Mas eu tô animada ao mesmo tempo e eu tô muito grata a vocês, de verdade, por ter me apanhado, porque pessoas que eu nunca esperei foi e me falou, vai, dá certo, não precisa ter vergonha. Eu tô com vergonha ainda, mas tô aqui, não tô... É isso, gente, muito, muito obrigada a falar de vocês, obrigada pelos que se inscreveram e os que, tipo, me ajudaram a divulgar e tudo mais. Mais uma vez... Nossa, olha, eu falei demais, né? Mais uma vez, gente, um big beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Eu espero muito que vocês gostem.